Pare e separe Pare e separe Não misture o lixo não Pare e repare O que é do cesto está no chão Pare e pense e preste atenção No que você está fazendo com o planeta Procure o cesto não Espalhe a sujeira Separe o lixo Isso não é brincadeira Eu sou criança Mas eu puxo a sua orelha Pare e separe Não misture o lixo não Pare e repare O que é do cesto está no chão Pare e pense e preste atenção Papel e vidro Não vão junto com a comida Nem a tosada Nem o bolo com formiga Separe as coisas Que vão para a recitagem Estou cantando E deixa que ver a mensagem Pare e separe Não misture o lixo não Pare e repare O que é do cesto está no chão Pare e pense e preste atenção Pare e separe Não misture o lixo não Pare e repare O que é do cesto está no chão Pare e pense e preste atenção Pare e separe Fazenda Provasão Doce 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 Obrigado.